A patrulha canina tá correndo atrás de mim! Essa não, até o Robo! Meu Deus do céu, eu vou ter um que fugir dessa prisão! Eu já sei! Que tal se você virasse melhor amigo deles? E aí vocês poderiam salvar o dia juntos! Sim, vai ser muito legal fazer isso, até com os inscritos! Ih, Pepe, mas essa patrulha canina é peidona? Você é peidão também, pra virar patrulha canina? Não, eu não sou peidão, não! Ah, então acho que você não vai poder fazer parte dessa prisão, Pepe! Ah, mas nessas prisões, eles estão um braço comigo! É verdade! Então, na verdade, eles não são bonzinhos pra salvar o dia! Eles querem destruir o dia! Isso! Oh my God! Isso é um perigo muito perigoso, Pepe! Eu acho que você tem que achar todas as escadas, subir pro mais alto que der e fugir pelo telhado! É, que daí eu vou conseguir fugir e voltar a salvinho! Ninguém vai conseguir! Ninguém me derrotou, né? Isso mesmo! Então, peraí, que lugar é esse? Continue caminhando! Vai, segue a seta! Mas eu acabei de cair! Oh, não! Você caiu bem no lugar! Que tal, Marshall? O Marshall? É! O policial Barry! Olha ali! Patrulha canina! Patrulha canina! Você brinca com o bar? Problema! Ele vai te pegar! Essa não, Pepe! Rápido! Sepo nas canelas! Eu tô tentando, porque... Mas ele é muito rápido! Uou! Ele até consegue subir aqui! Olha ali! O osso de cachorro! Você vai escapar pelos ossinhos! Que legal! Você viu o que eles fizeram com o policial Barry? O quê? Prenderam ele ali na parede! É verdade! Oh, my God! Pepe, sai daqui! Porque parece que dessa vez... Você tá correndo um perigo! A cachorrada tá atrás de ti! É! Daqui a pouco vai ser eu que vou estar pendurado na parede! É! Então nem deixa ele chegar... Que lugar é esse? Não, Pepe! Não, não, não! Não desce! Não desce! Mas daí eu tenho que descer pra mim conseguir escapar! Eu falei pra você subir toda vez que desce e não descer! Que perigo! Meu Deus! Eu me esqueci! E olha isso! O chão é água! Se você cair essa água... Ela é uma água com sabão! Aí ela vai dar hit em você! Porque você nunca toma banho, sabe? Não! Aí se você tomar banho uma vez, você vai chegar a levar hit! Oh, eu tomo sim! Eu tomo todo dia! Eu tomo todo sábado! Meu Deus! É pra economizar água, entendeu? Mas você toma água! Você faz tudo com água! É verdade! Acho que eu tenho que parar de tomar água também! Não, Nick! Daí você vai ser derrotado! É verdade! A água é muito importante! Sabia que a maior parte do nosso corpo é água? Sim! Então quer dizer que eu não tô gorda! Eu tô alagada! Oi! Gostou, Pepe? Sim, mas não era de pele! Ai, Pepe, você subiu no lugar errado! Você veio parar na prisão do Robo! Oh, my God! Corre! Meu Deus! Socorro! Ele te pegou e tá atrás de você de novo! Sobe a escada! Acho que ele não sobe! Ele é gordinho! Ele não consegue subir! É verdade! Não, é que ele não consegue dar... Ele não consegue pular! Ah, então é porque a perna dele tá muito fraquinha! É, daí tá muito pesado, daí faz peso, daí... Oh, você viu o Mickey! Mickey Mouse! E se não tiver problemas... Combina, será, com essa música? Acho que sim! É... Pepe Canino, Pepe Canino, sempre que houver problemas... Chama o Pepe e a linha, ô, mamis! Isso! E a gente salva o dia... Agora sim! Tomar um refresco na neve! Mas daí eu vou tomar o suco, mas ele tava na geladeira... E é pra ficar frio... Mas se botasse fora da geladeira, ele iria acudilar, porque tá mais frio do que na geladeira! Nossa, Pepe! Que linha de raciocínio que deixou minha mente toda embolada! Que isso! Coisa mais maluca! Nem fala mais um negócio desse, que agora eu acho que eu nem consigo mais pensar! Tô toda embananada aqui! Sabe, tipo... Ah, eles te enrolaram com banana? Ai, Pepe! É isso! Agora, o que você vai fazer com essa escada, menino? Eu vou ter que escapar! Você disse que é pra mim escapar pelo alto! Isso! Boa! Aqui nessa ventilação tem outra escada! Você tá muito pró! Sim, eu tô conseguindo fazer as coisas muito rápido! Porque se você vai pro alto e ele não consegue subir a escada... Então quer dizer que você vai vencer deles! Olha o que a Patrulha Eucanina fez com os outros! Prendeu eles na ventilação! Não como, né? Será que eles querem fazer isso com você também? Ou é o policial Barry disfarçado? Eu acho que é o policial Barry disfarçado! Essa não, Pepe! Então, essa prisão tá ainda mais perigosa! Isso! Porque a gente jogou muitos Barry, né? Sim! Então, a gente sempre vê algum diferente! É verdade! Eu acho que ele tá usando... Fantasia! Boa, garoto! É um disfarce pra ninguém descobrir quem é o verdadeiro ele! Ah, tá! Eu não sei se você ia falar... Ele tem ele! Olha, Lili, tá vendo todos eles aprisionados? Ó, você tá no caminho certo! Pro alto e além! E assim a gente consegue escapar deles com velocidade! Você sabe quem fala pro alto e além? Não! Não sabe? Quem? Eu sei! Qual é? O Buzz que lati! Ah, é o Buzz... Lartia! Au, au, au! Latia! Au, au, au! É o Buzz que latia? Então ele deve ser amigo da Patrulha Canina! Buzz Lartia! Buzz Lartia! Sempre vela Lartia! Ai, o Pepe tá muito cantor hoje, Pepe! Quem é o cantor? Oi? Muito cantor hoje, Pepe! Eu acho que você devia lançar um CD! CD! Você sabe o que é um CD, Pepe? Não! Ah, não! Eu sei sim, que a gente tá em casa! É, onde a gente gravava as músicas antes, quando não tinha, assim, tudo na internet, sabe? Assim, a gente ia de filme, né, os nossos! Isso, e daí a gente, saquitinho de música também! Agora, quem é esse? É o... O chefe da Patrulha Canina! Como é o nome dele? Eu não sei! Oh, my God! Zuma! Não! Chase! Não! É Marshall! Não! Rubble! Chase! Oh, my God! Como é o nome dele, gente? Eu acho que o nome dele é Chase! Não, Chase é o cachorro! Como é o nome desse que a Patrulha Canina... Ai, my God! Pratulheiro! Não é! Você deu esse... Pratulheiro! 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 Viu? Você descobriu o segredo! Ele era uma bomba! Ele era um robô! Ah! E aí você deu comida pro robô, estragou as engrenagens, por isso que ele explodiu! Ah, tá! Mas devia ser água também, né? Devia ter dado também, né? É, também? Daí, porque estraga, né? Faz... Isso mesmo! Pepe levou um choque aqui! Fazendo que é como o robô faz! Tá, beleza! Agora você tá indo pro alto e além como a gente combinou! Aí tá certo, Pepe! Mais uma vez pro alto! Boa! Agora sim você achou o caminho! Yes, Pepezinho! Agora sim! Eu vou sair pela... O que que é mesmo? Ventilação gigante? Pelo telhado? Ih, não! Pelo chaminé! Isso, Pepe! Vamos achar que você é o Papai Noel, já que você tá de... O quê? Não era a saída, Pepe? Não, eu não sou o Papai Noel! Ah, não! Tem um amiguinho dando tchau! Oi, amigo! Tá, Pepe, você precisa pegar aquelas plaquinhas pra você não levar hit no espetinho! Espetinho? Ali embaixo, ó! Ai, eu quero comer! Não! Você vai ser a comida daí, porque você vai ficar espetado! Não, não! Tchau, tchau, tchau! Ah, eu não quero ser... Ah, vou... Virar espetinho, né? Claro, aí sim! Agora, quem é o boss final? Ele tá deitado no chão! Ele tá muito cansado! É o Mr. Beast? É o Chase! Chase! Ele não consegue nem se mexer! O robô dele tá ruim demais! Ah, isso é o quê? Veio da... É, aham, veio mesmo! Ei, ele é ruim! Ele é falsificado, gente! Aí tá fácil de vencer ele, né, Pepe? Sim, veio... É muito feio! Tentei o E! Aí, Pepe! Já foi! Agora sim! Uou! Você venceu! Então o que o pessoal faz? Deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! E ativa o sininho das notificações! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!